Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de FNAF 6, hoje nós vamos tentar passar a noite de vocês de novo Hoje nós estamos com alguém que não aparece há muito tempo aqui, dá oi pro pessoal da noite Então, tamo aqui na porcaria A nossa pizzaria tá assim Peraí como é que tá Ó Dante, aproveita pra você ver também O help, o help é mó lixo, nem faz nada Então é galera Então infelizmente nós vamos Ai, eu não quero mais Vai Seja o que Deus quiser E aí Vai lá, vou ter que ligar isso daqui Ó Tem coisa aqui Ai Ah, baby Ah, baby Eu não vou... Rapaz, eu tô muito ferrado Vai Eu tô muito ferrado Eu tô muito ferrado Meu Deus Você ouviu, Dante Como eu posso resistir Uma promessa Como essa Eu não... Mano Vai ficar afim de novo Vai logo O bicho tá acabando Não tá acabando não Só tá começando Já tá assim, mano Não tô fazendo barulho Vai embora Calma aí Calma aí Beleza Vai se basear nisso Eu vou ficar assim O resto da noite Ó O que é isso agora? No Tem que ligar Tá quente Vai Pronto Tá bom Tá bom Tá bom Dá pro gasto Tomando suco, galera Meu Deus Prova que não dá pra ver as mensagens do Dante Não consigo nem deixar no... É... Apertar F11 Tá todo mundo aqui Oi Tchau 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 Deus é bom Morre, tchau Tchau, Dante, tchau Morre, morre Ai, maldito 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 Ai, maldito 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 Desse ventilador Maldito 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 O cara tá aqui do lado Me ferrei Eu não deu tempo de ligar a ventilação, mano Tinha que ter ligado, aí eu não precisava me preocupar com a ventilação Maldito Maldito Me ferrei Me ferrei Ai, eu vou ter que ligar Ó, Dante Se eu tiver que ligar, você manda mensagem Se não tiver, você não manda nada Vou ter que ligar Vou ter que ligar Tem jeito Tchau 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 Maldito Chico Tchau 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 Obrigado. Maldito bebê. Maldito bebê. Maldito. A-U-D-I-TO. Hummm. É... eu vou deixando o vídeo pra aqui, tá pra aqui. Pô, pelo menos tá aí o meu susto pra vocês, né? Vocês gostam de ver eu me assustando, né? Gosto de ver bichinho pro lado do susto, né? Gosto de ver magrinho pro lado do susto. Vou deixando o vídeo por aqui, pessoal. É... nós vamos continuar ditando porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque por enquanto tá uma bagunça esses vídeos de tentar passar. Mas em breve eu vou continuar a comentar várias vezes no vídeo mesmo. E um vídeo só porque, né? Fica melhor do que gravar vários. Mas... é isso. Até pronto o vídeo. Tchau.